Começando mais um vídeozão fantástico Olha você aqui os bichos bonitos Nossa, a mãe do céu Nós é muito louco, olha não que nós vem parar aqui hoje, rapaz Nós vem parar no meio dos bichos Que não sou o das aves E eu tô na capitula do danadão Que tava aqui, rapaz Opa É, ó, pra quem gosta dos bichos, ó Criança fantástica Oi, filho, já já o filme é também Olha o tamanho daquele ali Opa Aquele ali já tá mais peguiçozinho, tá sentadinho Debaixo do toco E vamos que vamos Tinha uns grandão aqui, cadê aqueles grandão? Tô, aqui Já vamos pedir pra vocês, chora o dedo do like Compartilha essa bagaça e vamos que vamos Ponto turista é com nós mesmo E barato, né, porque aqui é vintão Vintão você anda pra tudo que é canto Deixa eu ver mais uns bichos bonitos ali Que nós que faz não gosta Essas coisas de bicho, né Olha lá Opa Olha que bichão bonito, rapaz Gostou do videozão? Gostou dos bichão aí? Chora o dedo nessa bagaça e compartilha E vamos aqui, vamos Os bichos é bonito mesmo E olha o puro aqui, rapaz Vamos encerrar mais um videozão pra quem gostar dos bichos Chora o dedo no like e compartilha Chora o dedo no like e compartilha Fui 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 Fui